Olha, casosa! Eu sei os truques de moata, faço rosas de papel e tenho SEMBA na ponta do pé. Meu dinheiro não chega para te levar nas terras do Tiçã. Posso te levar nos Estados Unidos de Viana, na Xicalaveira Mar. Ai, 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 meus camones e minhas camonas, fila da goia, como é que é? É dia 14, está a chegar o dia 14! Olha, tem pessoas que estão a tremer. Há moças que também não sabem, só agora é que vão descobrir se são kits ou se são cesta básica. Eu não sei porquê. São Valentinos que é esse problema. Não sei porquê que meteram esse mês na cabeça das pessoas. Olha só os jovens conforme estão a andar. Estão perdidos. Senhores preocupados. Então, se vise alguma publicação assim, não liga. As pessoas vão aproveitar esse momento para criar intriga no nosso lar. Mentira! Fica atenta! É um momento realmente perigoso. É um perigo grande, não só para os homens, mas também para as mulheres. A moça também que tem empreendimentos em todos os sítios. São mesmo empreendedoras. Elas têm empresas em todas as zonas. Há pessoas nesse momento que estão sentados a estudar para encontrar uma desculpa pontual e bastante acentuada. Uma desculpa assertiva para poder enganar as pessoas. Não é só os homens. As mulheres também. No quesito da cidade do ar, não é? Os homens só morrem mais rápido. Mas as mulheres também estão a dar a sério. Estão a te dar mesmo. E só vim comunicar, minha senhora e meus senhores. Principalmente as senhoras. Esse mês nós também queremos rosa. Nós homens também queremos rosa. Buquês! Se não me entregar, buquê, a relação acabou. Vocês gostam muito? Só vocês é que recebem rosas. Não quero gravata, não quero meia, não quero t-shirt. Quero também buquê. Meu buquê tem que vir das cortesias da Dul. Vem lá, vou meter aqui o contato. Cortesias da Dul. Me traz também meu buquê. Me entrega! Homem angolano gosta de esperar problema para poder entregar buquês. Há buquês e buquês. Fizeste o quê? Chegaste tarde, é um buquê normal. Um buquê assim, tipo com cinco rosas. Esqueceste um âmbito importante. Uma data importante. Porque para mulheres, datas são importantes. Você não pode esquecer datas. Se você esquece a data, é porque você não lhe valoriza. Você não lhe ama. Você não dá o divido entre essa relação. Mulher leva aquele mamu num nível longe. Esquecer data é um buquê de mais ou menos 15 flores. Agora, se tiver já apareceu um gajo com um buquê de 50, 60 flores, fez filho fora. Com certeza. Se está a trazer já o buquê dentro de um carro novo, então esse aqui está a corromper a moça. Muitos jovens estão entrando na mente assim. Estão a meter mesmo valores na mesa. Não há truque. Há por causa não. Valores. E nós estamos a descobrir que afinal os valores é que estão a valorizar a vida das pessoas. Mas vem com truque. Não. Eu não vou para o dinheiro. Eu sou uma moça sensível. O dinheiro para mim não interessa. O interesse mesmo é o amor que ele tem por mim. Vem se o homem dele é um gajo que vive mal. Te duvido. É para você ver o nível de interesse das coisas. Não é à toa que os gajos que têm massa é que estão com as mulheres mais balas do mercado. Já viste assim mesmo assim um gajo rico com uma mulher feia? É difícil. Mas que não se vê. Porque o combo é igual a moça bonita. Só achou que dá um volta. O teu, você é bom. Você mesmo. Ser um homem que consegue oferecer viagem. Passar final de semana em Paris só de propósito. Nada a comemorar. Claro que vais ter uma gaja em condições. Uma gaja de saída. Você nunca vai encontrar um rico com uma gaja assim mesmo. Tipo que você olha e fala. Hum. O que que se passa? É isso aí meus camones e minhas camonas. Filha da guarda. Não se esqueçam. Dia 14, 15, 16. Nós estamos no CSB com um cubico de estonese especial. Corra agora nos up cinemas. Compra já o teu ingresso. E não se esqueça. Na hora de comprar os buquês. Cortesias da dor. Cortesias da dor. Pega nisto. E manda flores. Para tua amada. E agora. Esse mês. As flores. É. Toma lá da cá. Eu te dou. Você também me dá. Tá bem? Nós também queremos flores. Traz um buquê. Um buquê grande. Um buquê grande. Rosas. Ok? Filha da guarda. Batei nessa mão. Come on. Agora. Não esqueça. Aperta o teu dedo no like. Tá fixe aí? Ele pode ser rico e te dar uma vida de luxo. Mas não vai te levar a ver quando o sol na Bahia é azul. Ah, não é isso. Sou amigo do Paulo Flores. E o cor da bomba é da minha confiança.